Temos uma grande notícia, essa notícia é uma notícia que vai se confirmar, né, em breve, mas JP Galvão pode perder espaço no Grêmio finalmente, no final do seu contrato de empréstimo. Existe forte possibilidade de que o JP Galvão deixe o comando de ataque do Grêmio. O Renato estuda mandar a campo um Grêmio sem a figura de um centroavante. Segurizada, antes de continuar esse vídeo, eu quero dar um recado da Sena Sportbet para vocês, que é uma casa de apostas que está patrocinando aqui o canal e tu pode ganhar uma camisa do Grêmio só de te cadastrar por lá. Exatamente, tu vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio e além disso, se tu depositar um valor de R$ 20,00 ou até R$ 500,00, tu vai dobrar o valor como bônus para vocês poderem jogar à vontade. A Sena é uma casa de apostas confiável e tu pode ganhar muito dinheiro por lá. Então, te cadastra na Sena Sportbet, o link está aí no comentário fixado e também tem o QR Code aqui na tela. Tamo junto e bora pro vídeo. Essa é uma informação do Cale Aldornelis, tá, gurizada? E tudo indica que o Grêmio possa, sim, mudar, tirar de tu pegar o vão, fazer um outro esquema, mas não sabemos ainda qual o esquema, se um 4-4-2, o que o Renato está pensando, mas sem o centroavante, fazer uma mudança aí no seu time, taticamente, para que o Grêmio consiga melhorar o desempenho, já que jogando com o centroavante ou para o centroavante não está dando certo, o Grêmio está só perdendo, porque por mais que o Grêmio consiga ser mais consistente ali no jogo, consiga defender, consiga criar algumas oportunidades, o problema é que chega lá na frente, chega num cidadão chamado JP Galvão, a coisa não flui. Então, o Grêmio pode ter essa grande mudança para o próximo jogo, a partir de agora, contra o Fortaleza. Então, é uma grande informação, é uma grande notícia. E eu espero que se concretize, eu espero que, de fato, o Grêmio entre em campo sem JP Galvão. O Grêmio dê a oportunidade, bota o Jonathan Fernandes, bota o Gustavo Nunes, bota todo mundo que puder, botar a Pavão, bota todo mundo, mas não bota JP Galvão. Pelo amor de Deus, Renato, pelo amor de Deus, não queremos mais JP Galvão no nosso time. Pelo amor de Deus, é isso que eu peço, não dá mais, cara. Não dá mais, não dá mais. JP Galvão não dá. Então, é isso. Eu não quero, tu não queres, vós não quereis, ninguém quer o JP Galvão. E, finalmente, o Renato também não quer. Então, mano, bota o Cristaldo no ataque, bota o Kaique no ataque, bota a mãe do Renato no ataque, mas não bota o JP Galvão. Não dá, não dá, não dá, não dá, já era. JP Galvão não é jogador para o Grêmio. Não é jogador para o Grêmio. E é isso, é isso que eu tenho dito aí para vocês. Não tem como. Para vocês terem uma ideia, olha os números do Chico da Costa, que pode ser o novo centroavante do Grêmio. Só dê uma olhada nisso aí, cara. Olha os números desse jogador. Eita, que não vai focar mesmo? Olha os números dele. Caraca, mano, que isso? Não vai focar mesmo, velho? Espera aí. Deixa eu ver se vai agora. Ei, rapaziada, olha isso, olha isso. Francisco da Costa pelo Bolívar em 2024, tá? Se liga nesses números. 16 jogos, 12 gols, 5 assistências, 17 participações em gols, 77 minutos para participar de gol, 60 finalizações, 25 no gol. Tá, tem que arrumar essa finalização aí. 67 conversão de chances claras, 8 barra 12. 18 passes decisivos. Nota do Sofa Score, 7.61. Tá lá o mapa de calor do maluco. Joga muito dentro da área. Centroavante nato, cabeceador, metedor de gol. Tá jogando muito na altitude. E esperamos aí que seja, então, um reforço do Grêmio que venha para fazer gol aqui, né? É só esperar aí. Se vier aqui, venha para fazer gol. Se vier aqui para fingir ser centroavante, já pode pegar as malinhas e voltar para a altitude. É isso que a gente espera. Os números dele são bons. São muito bons aí os números do Chico da Costa, que pode ser o novo centroavante do Imortal para substituir o JP Galvão, né, cara? Que a gente não aguenta mais.